O primeiro gol foi marcado pela equipe da casa com menos de 10 minutos pelos pés de Pedrinho. O Marreco só conseguiu empatar na segunda etapa com o Ceará. Depois, Maninho colocou novamente a equipe da casa à frente do placar. O terceiro gol do Venâncio Aires saiu novamente dos pés de Maninho. Valdir marcou o quarto e no final, faltando menos de um minuto, Vini diminuiu a diferença. Final pela Liga Nacional, 4x2 a Sueva de Venâncio Aires. Eu acho que a gente está numa reformulação, trabalhando uma marcação nova. Acho que a gente vem evoluindo. Tomou um gol ali que deu uma desestabilizada, mas a gente continuou jogando, teve várias chances e empatou. Como tu bem falou, a gente estava num ótimo momento, parecia que já ia sair o nosso gol. E o Valdir, que dispensa comentários, ele conseguiu quebrar bem a nossa marcação e fez o gol. Aí sim, desestabilizou mesmo a nossa equipe. E aí Obrigado.